Número 22, processo 48.500.001.64.20159. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para atualizar a resolução 67 de 2001, que estabelece o procedimento para cálculo e recolhimento da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, a Cefur, no que tange à cobrança de multa e juros por atraso no seu recolhimento. O relator é o diretor André Pepitani da Nóbrega. A Lei nº 7.990, de 89, institui para os estados, o Distrito Federal e os municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de recursos hídricos para a geração de energia elétrica, de recursos minerais para os respectivos territórios, nas plataformas continental, mar territorial ou na zona econômica exclusiva e das outras providências. A resolução 67, de 22 de fevereiro de 2001, estabelece os procedimentos para calcular e recolher a compensação financeira pelo uso de recursos hídricos, devida pelos concessionários e pelos autorizados de geração. A SCG, mediante a nota técnica 814, de 23 de outubro de 2017, por considerar os apontamentos apresentados pela Auditoria Interna no relatório de auditoria do projeto programado 4 de 2013, pela Superintendência de Administração e Finanças SAF, no memorando 254, de 5 de março de 2014, bem como pela Procuradoria Federal Junto Anel, no parecer 316, de 31 de julho de 2014, encaminhou à SRG recomendação para adequar a resolução 67, de 2001, aos comandos legais que regem a cobrança de multijuros por acaso de recolhimento de CEFUR. A SRG, então, por intermédio da nota técnica 160, de 11 de dezembro de 2017, analisou a proposta, concordou e recomendou instaurar a audiência pública para acolher subsídios adicionais a fim de atualizar a resolução 67, de 2001. Em 11 de dezembro de 2017, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Trata-se de abertura de audiência pública, a Procuradoria já se manifestou, passa a fundamentação. A proposta apresentada pela SCG e chancelada pela SRG visa, então, senhores diretores, adequar as disposições da resolução 67, de 2001, aos comandos legais que regem a cobrança de multa e juros pelo recolhimento em atraso da CEFUR pelos agentes setoriais de geração devedores do encargo. Assim, pretende-se alterar a redação do parágrafo único do artigo 2º da norma da seguinte forma. A redação atual assim dispõe. Parágrafo único. O atraso no recolhimento mensal da compensação financeira implicará a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, calculados cumulativamente, pró-rata-tempore, desde o vencimento do débito até o dia de seu efetivo pagamento, acrescido de multa de 10% aplicada sobre o montante final apurado. A redação que ora se submete à audiência pública assim dispõe. Parágrafo único. Os créditos de que tratam essa resolução, não pagos nas datas dos respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros e multas de mora calculados nos termos da forma da legislação aplicável aos tributos federais. Destaca-se que a Procuradoria, mediante o parecer 316, recomendou atualizar o dispositivo e chancelou o texto sugerido pela SAF, da Superintendência Administrativa Financeira da ANEL. Dessa maneira, por considerar, então, a manifestação da auditoria interna da Superintendência Administração Financeira, da SCG e da SRG, essa relatoria julga que a proposta de ajuste na resolução normativa 61 de 2001, com ligeiras alterações de redação, está em condições de ser submetida à audiência pública. Registra-se que a SRG manifestou o entendimento do sentido de não aplicabilidade ao caso da norma de organização ANEL 40, aprovada pela resolução normativa 540, que impõe a prévia elaboração de análise imposto regulatória, por considerar que a alteração visa apenas ajustar o texto da norma, que é a resolução meio IA1, aos comandos normativos federais cogentes posteriores. Bom, a partir de tais argumentos, do que constam no processo 48500-1164-2001-59, voto pela abertura de audiência pública, do dia 21 de dezembro de 2007, a 2 de fevereiro. Eu gosto sempre de, durante a semana, acabar na sexta-feira, do que acabar no quebrado no meio da semana. Então, fica nessa semana aqui. Então, vai até dia 2 de fevereiro de 2018, para acolher subsídios adicionais, a fim de atualizar a resolução 67, de 22 de fevereiro de 2001, que estabelece os procedimentos para cálculo e recolhimento da Cefur, no que tange a cobrança de multa e juros por atraso no recolhimento da Cefur. É o voto. Em discussão, Em votação. Só um detalhe, a data está de 14 de dezembro, iniciando. É 21 de dezembro a 2 de fevereiro. 21 de dezembro a 2 de fevereiro, ok. É verdade. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela abertura de audiência pública, entre os dias 21 de dezembro de 2017 e 2 de fevereiro de 2018, para acolher subsídios adicionais, a fim de atualizar a resolução 67, de 22 de fevereiro de 2001, que estabelece o procedimento para cálculo e recolhimento da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, no que tange a cobrança de multa e juros por atraso de recolhimento da CEFU. Próximo item.